Olá, meus amores! Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Fátima Muniz. Em primeiro lugar, deixa eu avisar para vocês que se começar um barulhinho de um motor, aquele barulhinho assim enjoado, sabe? Por favor, desconsiderem, porque eu já sentei aqui umas duas vezes para gravar e eu sentar aqui, o vizinho ligar a bomba para lavar o carro. E aí, gente, se eu perder a iluminação, que está tão nublado hoje no Rio de Janeiro, esse pouquinho de iluminação, o vídeo vai ficar muito escuro, tá? Então, se o barulho começar, por favor, desconsiderem, tá bom? Bem, falei para vocês no vídeo anterior que estava muito feliz que recebi três relatos, né? Já contei um deles e hoje é o segundo relato. Esse segundo relato, ele é bem curtinho, mas, assim, interessantíssimo, sabe? Mexe com a gente profundamente, vocês vão ver porquê. E quem enviou foi a neta do senhor, né? O senhor, o avô dela, queria que contasse aqui no canal. Então, muito obrigada. Ele pediu para não ser identificado, ok? Não quer pedido dele, respeito imensamente, né? E a neta dele nos enviou, tá bom? É curtinho, mas é impactante, vocês vão ver. Bem, obrigada, minha querida, por ter escrito, né? Tirado um tempinho aí para escrever e atender o desejo do seu avô. Vôzinho querido, meu ouvinte aqui, acompanha aqui o canal. Muito obrigada pela confiança, pela generosidade, por um fato que ocorreu quando o senhor nasceu e mexeu tanto com a sua vida e mexe até hoje, o senhor queria compartilhar aqui. Então, muitíssimo obrigada, tá bom? Não tenho palavras para agradecer. Muito obrigada. Então, vamos lá. Esse senhor, né, o avô dela, ele era gêmeo. Eram gêmeos, né? Ele tinha uma irmãzinha gêmea. Era o casalzinho. A mãe dele deu a luz a um casal de gêmeos. E eles viviam, assim, com muita dificuldade, muita pobreza. Era muito difícil mesmo naquela época, tá? Então, a bisavó dela, né, a mãezinha dele, vivia com extrema dificuldade, mas criando ali os filhinhos dela da melhor maneira possível. Até que, quando os bebês estavam entre três e quatro meses, a irmãzinha dele faleceu. Ela morreu. E aí só ficou o avô dela, né? E eles não tinham, assim, condições de fazer o enterro. E ela ficou, assim, muito abalada também, muito triste, muito chocada, né, com aquela perda. Então, ela resolveu pegar a bebezinha, era a menininha, pegou, colocou numa caixinha e a sepultou, a enterrou no quintal da casa deles, tá? Isso até era uma coisa, assim, até comum, né? O sepultamento no quintal da casa ou na igreja, né? Não era de se estranhar muito, não, né? Então, ela fez isso. Assim que a bebezinha faleceu e houve o sepultamento, o irmão que ficou, ele começou a adoecer. E adoecer, assim, do nada, né? E a irmãzinha dele, ele acha que o que a matou foi, assim, um resfriado muito forte, alguma doença mesmo, assim, de criança, né? E ele tava até bem. Mas, depois do sepultamento, ele começou a adoecer e ficar mal, mal, mal. E aí, a mãe deles, com medo até de perdê-lo, levou ele numa benzedeira. Era normal também na época, né? Às vezes, antes de levarmos no médico, que às vezes era mais distante, mais difícil, levávamos numa senhora, né? Que rezasse uma benzedeira, local, ali, pertinho da casa deles. Essa benzedeira rezou o neném e disse que a irmã dele era muito ligada a ele. Os gêmeos, geralmente, são muito ligados mesmo, né? E aí, essa ligação estava fazendo com que ela ficasse muito próxima a ele, querendo ele. Então, que ela, que a mãe, ao chegar em casa, ela costurasse uma boneca e essa boneca fosse exatamente o tamanho dele, né? Medidas e tamanho dele e a enterrasse lá junto com a bebê. E foi isso que a mãe fez. A mãe chegou em casa, né? E ele não fala o nome da irmã dele gêmea. Essa mocinha que nos contou aqui o relato, disse que o avô dele nunca falou o nome da irmã. Ela não sabe também. É tia e avó, né? Mas ela não sabe o nome dela. Ele não pronuncia, ele não fala, com medo que ela venha buscar ele, sabe? Ele tem esse nervoso, esse medo. Ele não fala. Aí, a bisavó dela, a mãe dele, costurou a boneca de pano direitinho, foi lá e sepultou junto. No outro dia, ele começou a melhorar. Começou a melhorar, começou a melhorar, começou a comer, se alimentar, ficar contente, alegre de novo, né? Criou ânimo, criou peso, se recuperou. Quer dizer, gente, é pra pensar, né? Ela colocou lá como se fosse ele, mas na realidade foi tipo um truque, uma enganação e ele começou a melhorar. Aí, diz que o avô dela, até hoje, não pronuncia o nome da tia e não comemora o aniversário no dia certo. Ele comemora sempre depois. Escolhe lá uma data depois do dia e comemora, sabe? Ficou assim com essas pequenas manias, assim, tentando driplar aí, né? O destino, a irmã dele. Então, é isso. Achei, assim, impactante, né? E ela foi bem corajosa, obedeceu, fez direitinho o que a senhorinha, que era benzedeira, indicou, né? Deu uma ideia até, achei bem interessante. Ela fez e deu certo. Então, gente, é o que eu falo pra vocês. Entre o céu e a terra, muitos mistérios que a nossa vã filosofia jamais serão capazes de solucionar, né? É mistério mesmo, né? E a gente tem que ouvir e meditar e acreditar. Eu acredito, né? Eu creio, né? Pra isso, tem aqui o canal dividindo com vocês, fazendo aqui esse espaço pra vocês também dividirem as suas experiências, como eu divido as minhas, né? Quando é um conto que bate certinho com algo que eu vivenciei ou alguém próximo a mim, eu compartilho aqui com vocês, né? E essa daí, eu nunca tinha ouvido um caso semelhante a esse. Foi muito interessante. Então, se vocês já ouviram, conhecem algum caso parecido ou deixem aí nos comentários o que vocês acharam, né? Porque foi bem impactante mesmo. Então, vôzinho querido, muito obrigada, tá? Por ter enviado, ter confiado, por gostar aqui do canal. Ah, me sinto muito honrada. Anetinha, obrigada por ter escrito. Vocês fazem parte aqui da família Fátima Muniz. E se alguém quiser compartilhar aqui um conto, né? Que no último até esqueci de deixar o e-mail. Às vezes eu me empolgo e vou conversando com vocês e esqueço, né? Mas é relatosdefantasmas. Tudo junto, arroba.hotmail.com Vou deixar aqui embaixo. Sempre deixo embaixo do vídeo, né? Na descrição o e-mail. Fiquem à vontade, tá? Se você é novo aqui no canal, seja sempre muito bem-vindo. Se gostou do vídeo, clica no curtir, que também esqueço sempre de falar. Mas clica no curtir. Se não é inscrito, se inscreva. Será um prazer, né? Tê-lo aqui comigo. Já tenho mais de 100 contos de vídeos, que uns 220. Mais de contos, mais de 100. Então, dá pra passear bastante aí no canal, tá bom? Deixo aqui um grande beijo de carinho. Aproveitem cada minuto da vida de vocês. É um presente de Deus. Aproveite a vida. Curta a sua saúde. Saúde é o melhor presente que Deus podia nos dar, sabe? É a saúde. Sem saúde você não faz nada. Saúde não tem preço. Então, aproveita a sua vida, a sua família. Diga pra todo mundo que você ama. Que ama infinitamente. É preciso dizer. Não só demonstrar. É pra ser dito também. Diga pros amigos o quanto eles são importantes na sua vida. Eu falo sempre. Acho até que... De repente, até exagero um pouquinho, né? Mas é bom. É bom você falar o que você sente. E expressar. E demonstrar e dizer, né? É muito importante. Então, meus amigos, eu amo vocês. Vocês são a alegria da minha vida. Me sinto muito feliz com todos vocês. Cada um tem um lugar especial no meu coração. Tá? Vocês fazem a diferença na minha vida. Então, gente. Um grande beijo de carinho. Muito grande mesmo. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo encontro. Tchau. Tchau, vôzinho. Obrigada, hein? Tchau. 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 Tchau.